Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Eu sou Paulo Valle, geólogo, estou aqui para responder perguntas que vocês me fizeram quando eu pedi lá, naquele vídeo de três dias atrás. Mandem perguntas para a gente responder, para a gente alimentar o canal, mostrar sempre mais coisas. E a pergunta foi do Ferreira. Qual é a melhor forma de trabalhar num place aurífero? Eu escrevi isso no texto, mas quer saber em termos de custo-benefício, sendo um minerador de pequeno porte, um garimpeiro. É a situação de muitos de vocês. Mas, antes de mais nada, deixa eu partilhar aqui a tela rapidinho, para mostrar o que é um placer. Isso é importante? Espera um minuto. Estou partilhando a tela. Deixa eu ocultar aqui. Olha, eu já peguei uma figura aqui, olha, de um place aurífero. Está aqui, olha. Você tem o veio principal aqui, do quartzo. Está certo? Esse veio está lá vindo de lá de baixo do profundo, é o veio primário. Ele aflora em algum lugar. Não é porque ele é um veio profundo que ele não aflora. Ele aflora, ele aparece em algum lugar. Nesse lugar que ele aflora, ele seguia aqui adiante. Aí ele foi descendo desmontado, o material vai caindo aqui, primeiro aqui perto, depois vai rolando o morro. Aí você tem placer residual, é quando ele está colado com o primário. Placer eluvial, eluvial, ou coluvial, a gente pode chamar também, é da queda do morro. Aquele material fica no morro, que você desliza e tudo mais, é o elúvio. Ele fica aqui, ou colúvio. Você pode chamar também. Depois ele cai no rio, e no rio ele forma os bancos de areia, aqueles famosos bancos de areia que tem rio, ou lá no fundo do rio. Então, tem placeres de terraza, ou banco de areia, ou placeres de fluxo. Isso aqui está escrito em... É um site espanhol, está certo? Então, isso aqui é um placer, olha aqui, olha. Isso é um placer. É um depósito, que fica um material grosseiro, vai sendo depositado, e ele vai formando os depósitos. Aqui no Brasil, geralmente a gente lida ou com este, ou com este. Esse daqui, pouca gente fala que é placer, mas é um placer também. Ok? Então, agora que a gente já sabe o que é o placer, deixa eu voltar para a minha tela aqui. Pronto. Voltamos aqui a falar pessoalmente. Como é que você trabalha com o placer? Primeira coisa, se você tiver algum capital, pouquinho capital, eu sugiro você fazer uma pesquisa geofísica, eletromagnética, botar os fiozinhos para ver, pagar um serviço desses, você consegue definir aonde estão os melhores pontos dentro do placer para pesquisar. Isso seria o ideal. Mas a gente está falando aí de 50, 200 mil, é muito para um garimpeiro. Na cooperativa, não sei se você conhece a nossa cooperativa, a COAMIMP, as duas áreas que estão registradas vão trabalhar no material nesse tipo de local de placer. Lá eu vou fazer a geofísica. Está certo? Mas vão dizer que você não tenha. Mas você pode ter um trado daqueles rotatórios, deixa eu ver aqui. Opa! Deixa eu partilhar de novo a tela. Trado. Trado mecânico. Mecânico. Deixa eu ver aqui. Se ele vai... Isso aqui, olha. Se você tem um aparelhinho desse, que pode ser manual ou mecânico, o que você pode fazer? Você pode ir vindo em cima do... Você pode ir vindo em cima do material que você vai tirar e você cavar uns furos e fazer testes. Quer seja na pá, quer seja com uma coisa daquela que seria melhor, entendeu? Você tira o material de cima até uma certa profundidade, quando começar a topar com o cascalho. Tenta tirar esse material junto do cascalho, é onde ele vai estar mais forte. E faz testes de bateia ao longo de todo o placer e detecta onde está mais forte. Por quê? Você se começa no ponto que está mais forte esse material, para não fazer batear, você tem uma chance maior de fazer dinheiro para você escalar a sua produção. Então, a gente está falando de custo-benefício. Um trado desses, manual, com uma vara de 3, 4 metros, 5 metros, alguma coisa assim, vai sair por uns 300, 400 reais. Manual. Está certo? Você mesmo pode fazer um tradinho pequeno, vai lá, vai tirando o material, joga para fora, junta, faz a bateria e faz o teste. faz um teste aqui, faz um teste daqui a 4 metros, outros 4 ou 5 metros, 4 ou 5 metros, vai fazendo isso e você vai ter uma grande chance de ter o melhor resultado, vai marcando eles e vai fazendo o teste. Eu sugiro, em vez de você sair fazendo isso de qualquer jeito, você partir para essa colocação. está certo? Fez o teste com bateria, juntou algum dinheiro, compra uma calha. Como? Vamos lá de novo. Calha. Garimpo. Vamos ver aqui umas calhas aqui de garimpo. Aqui tem umas pequenininhas, mas vamos botar de 4 metros. Imagens. Olha, uma calhinha assim, olha. Feito essa. Uma calha, uma bomba, a bomba joga água aqui, vai limpando o material, você vai ganhar produção, custo-benefício. Você já sabe onde está o ouro, tá? porque você veio aqui no Placer, tá? Descobriu o melhor ponto para explorar. Furou com alguma calhinha daquelas que eu, com um trado daqueles que eu mostrei, usa uma calha dessas, você vai ter o melhor resultado. Eu vou fazer, eu vou fazer isso na cooperativa. Tá? Já está definido o Placer, eu já vi, a gente ainda não pode mexer lá na área, mas já tem lá o Placer, está visível no Google Earth, a gente está vendo ele. Já estivemos nas estradas, vimos que ele vai, vai para o morro, tudo aquilo que a gente mostrou ali naquele gráfico, está lá, a gente já viu que existem essas coisas lá. não vou começar explorando o veio principal, por quê? Porque eu não tenho capital. Essa é a nossa realidade. Eu estou com 13 mil reais por mês, tenho que pagar contador, um monte de gente, não vai ter capital. Não consigo comprar uma bomba, eu consigo comprar uma calha, eu consigo comprar um aparelhinho de geofísica, eu fazendo o trabalho, vai diminuir os custos. Tá? E vou partir para essa exploração. Vou descobrir onde que está, vou fazer os testes com a perfuradora daquelas, trazer, fazer a confirmação, que ali tem o material, confirmou, vou começar a lavar a partir do ponto que está mais rico para os pontos que estão menos ricos. Tá? Vale a pena lavar tudo? Vale, mas se você tiver uma graninha boa no início, é interessante. E como é que você faz? Você tem que se preocupar com a parte ambiental. Então, você faz aí, olha, quadrados aí de três metros por três metros, alguma coisa assim, escora com umas madeiras, tá certo? Escora, faz umas paredes, não precisa ser muito profundo, tira todo o material dali de dentro, lava, material que está sendo lavado, você devolve, faz outro buraco mais à frente, e você vai recuperando a área, você trabalha como o IBAMA quer que você trabalhe. Tá? Você trabalha de pedaços em pedaços, faz o buraco, limpa, lava, pega e joga de volta a terra que sobrar. tá certo? E vai por aí. Se você vai vender areia, você está com registro, vai vender areia, vai vender areia, deixa ali o buraco e recupera. Não precisa ficar 100% igual, você pode fazer uma recuperação parcial. Ok? For dentro do rio, vai usar a bomba, aí tem mais alguns complicadores. Tá? Ah, vai usar mercúrio? Não. Não precisa. O mundo todo não usa mercúrio. Eu acho que o Brasil só usa mercúrio porque os garimpeiros vivem fugindo da polícia e tem que fazer rápido. Só que você não tem necessidade. Você faz o seu concentrado, tem outras técnicas melhores de conseguir o ouro. Sem a limpeza, sem o uso do mercúrio. Tá? Tem métodos mais eficientes. E você tem lá, tem as outras calhas. Essa é a maneira de você trabalhar. Tá? Tenta trabalhar legalmente. Eu sei que está difícil. Eu estou desde novembro com a área registrada, estamos em janeiro, não saiu, achei que ia sair na virada do ano, só que esse governo está difícil, difícil de liberar a área. Tá certo? Antigamente, a gente liberava na virada do ano para fazer caixa. Esse governo nem fazer caixa sabe. Então, mas vão seguindo as regras. Eu sei que pode demorar um ano essa brincadeira, eu espero que não demore, mas tenta fazer legalmente. Tá certo? E mesmo que esteja ilegal, faz a coisa de maneira decente, sem degradar, dá para vocês trabalharem. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter respondido aqui, qual é a melhor forma de trabalhar no placer aurífero. Mostrei como é que é o placer, mostrei qual seria a minha técnica para trabalhar. Tá certo? Gostou? Se inscreve no canal, a sua inscrição é muito importante. Dá o joinha, compartilha e comenta. E se você quiser achar áreas, como esse placer que você falou aí, mesmo você sendo pequenininho, não podendo ir profundo para achar o minério, tá? A gente faz, na nossa mentoria, a gente acha áreas assim. Tá certo? E te dá mastigadinho. Tá? É só entrar em contato pelo meu WhatsApp. 21 97 900 97 91. 21 97 900 97 91. Não esquece do joinha e de se inscrever no canal. E se quer ajudar com esse canal, se torna membro. Tá? Tem membro Quartzo, Topazzo e Diamante. Tá? Baratinho. Aí sai lá, ajuda a gente no canal, na monetização do canal e a gente vai conseguir melhorar. Estou fazendo um cursinho para ver se a gente melhora os vídeos, mas não vai ser agora, vai ser mais tarde. Legal? Até mais. Concluindo aqui a gravação. Tchau. Um grande abraço a todos. Tchau.